Conversa comigo galera, qual o seu sonho? Fala pra mim, meu sonho já foi o dia da Lila Hornet, meu sonho já foi esse um dia Olha o barulhão, eu de onde não está Chama fio Sonhar, acreditar e fazer, essa é o lema, as três palavras mágicas Muita gente compra curso de 10, eu quero ser um cara de sucesso Passar 10 minutos um curso ali e aprender Mano, não tenho o que aprender galera, colocar em prática o seu sonho Colocar em prática as suas ideias e realmente acordar todos os dias focado nisso Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, até que hora que vai dar mano Até que vai chegando a hora que vai dar O que você quer, você está predestinado a acontecer Porque você acorda todo santo dia com o mesmo pensamento Eu quero, eu quero E a pergunta é, o que eu vou fazer pra isso acontecer? Você vai acordar todos os dias com esse pensamento, Fela Todos os dias com esse mesmo pensamento O que eu tenho que fazer pra isso acontecer? Pare de gastar o seu tempo, pare de gastar o seu dinheiro com esses cursos A pergunta E responde pra você mesmo, o que eu tenho que fazer pra chegar onde eu quero chegar? O que é que eu tenho que fazer? Eu quero ser um empresário O que eu tenho que fazer? Contar uma empresa Eu tenho que fazer Escolher um produto Né? Fabricar, vender, revender E se perguntar todos os dias de manhã Você tem que sair com coragem de casa Não sair com cara de coitado Ah, vai ser mais um dia onde eu vou trabalhar Voltar E morreu aí Eu vou só existir Não! Tá errado! Você tem que sair de casa com vontade de vencer Porque tem pessoas Nesse exato momento Saíram de casa Com vontade de te engolir Com vontade de ser melhor Com vontade de dar o dobro de vontade que você tem Dar o triplo de coragem que você tem E você sai como de casa? Sai triste? Já sai com o espírito de perdedor Já sai com o espírito de não vai dar Já sai com o espírito que o não vai ser o certo Faseada Não existe imagem Não existe curso Não existe coach Não existe história Não existe motivação que vai mudar sua vida Se você não sair de casa todos os dias Com a pergunta O que eu tenho que fazer Pra chegar onde eu quero chegar? O que eu tenho que fazer pra conquistar o que eu quero conquistar? E sair de casa com vontade de vencer! Sair de casa com vontade de matar! Você tá na céu! Você é o leão! Você tem que sair de casa com vontade de matar Mas não matar uma pessoa Não matar alguém ou algo Matar a sua vontade de perder Matar a sua vontade Ou a sua crença que você não é o melhor Você tem que sair de casa feito o leão O leão não sai de casa Com o pensamento de hiena O leão não sai de casa Com o pensamento que vai perder O leão sai de casa Com o pensamento que vai trazer comida pra casa O leão sai de casa com a cabeça erguida O leão sai de casa com o rei da felva É esse o pensamento que eu quero ter É esse o pensamento que vocês tem que ter Porque, Fela Ser a caça Todo mundo é Caçador são poucos Busque esse caçador que tem dentro de você É esse o pensamento que tem dentro de você É esse o pensamento que tem dentro de você É esse o pensamento que tem dentro de você